Olá! Nós aqui novamente dando dicas para vocês. E a dica de hoje, são duas dicas na verdade, é para você limpar alumínio, não o alumínio da panela. Aquele é alumínio da sua janela, nas janelas da sua praia. Então é muito fácil. Eu vou dar os ingredientes e mostrar como faz. Você vai precisar de uma medida de azeite com a mesma medida de vinagre. Como que você vai fazer para limpar o seu alumínio? Principalmente janelas, portas, que nós temos na praia e também aqui em nossos lares. Nós vamos misturar as duas medidas, duas colheres de vinagre com duas de azeite, azeite, óleo de cozinha mesmo. Você vai misturar as duas, vai mexer um pouco, vai pegar uma flanela e com essa flanela você vai limpar o seu alumínio. Depois que você limpar, você pega um paninho seco e limpa novamente. Ele fica bem brilhante. Você compra um monte de produtos para limpar o seu vidro? Seu espelho não é necessário. Com este ingrediente aqui, ó, caseiro, natural, você vai limpar o seu vidro. É um limão espremido para meio litro de água. E limpa normalmente os seus vidros. Eles vão ficar brilhantes.